Oi, onde é que eu estou? Oi, tudo bem? Não conheço vocês. Deixe-me apresentar. Eu sou a Jubileia. Eu estou aqui para dizer para vocês que hoje tem aula de história, mas claro que isso você já sabia, não é? Hoje nós vamos ver a crise de 1929 no mundo, principalmente na Europa e no Brasil, tá bom? Pega seu livro de história e vem, 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 porque hoje história tem, vem, 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 porque hoje história tem!